Fala, galera! Bem-vindos ao canal! Muita gente já veio me perguntar se nessa semana eu poderia falar alguma coisa sobre nível iniciante. Então, vamos lá! Então, o assunto é o que você precisa saber antes de tocar qualquer instrumento. Qualquer instrumento mesmo. E não tem jeito, senão a gente vai pegar o instrumento, seja o violão, seja a guitarra, seja o piano, e não vai saber nem por onde começar. Como dizia o filósofo alemão Immanuel Kant, conhecimento a priori. Falei bonito, hein? Então é isso. Os assuntos vão ser divididos em três partes. E as três partes vão ser... Primeiro assunto, escala cromática. Não se assuste com o nome, é muito simples. Segundo assunto, intervalos. Terceiro assunto, acordes. Tudo bem básico, bem mastigado, bem simples, pra você já ir estudando e já ir pegando o seu instrumento. Bora estudar! Então, gente, pra gente começar o nosso estudo musical, a gente precisa saber, primeiramente, o que é a escala cromática, tá? O que é a escala cromática? A escala cromática é a escala onde tem todas as notas musicais possíveis dentro do nosso sistema musical. Nós chamamos de sistema musical ocidental, tá ok? Se você for para outras culturas, por exemplo, Japão, na Índia, você vai encontrar outros sistemas musicais, com notas que nós chamamos de microtonais, né, que são notas muito próximas. Não precisa se preocupar com isso, não. Se preocupe apenas em saber que nosso sistema musical, essa música que você ouve todo dia, faz parte do nosso sistema musical ocidental. Tá legal? Então, primeiramente, a gente vai destruir o mito das sete notas musicais, das sete cores do arco-íris. Nós não temos sete notas musicais. Nós temos doze notas musicais. Então, aquela escala que a gente conhece, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ela é uma escala diatônica. Mais pra frente, a gente vai ver o que é isso. Ela vem lá da série harmônica, do Pitágoras, aquele lá do triângulo que todo mundo conhece. Então, vamos fazer o seguinte, vou desenhar um piano aqui, pra vocês perceberem o seguinte. Percebam que tem sete teclas brancas e temos cinco teclas pretas, ou seja, sete mais cinco, doze. Nós temos, então, as doze notas musicais. Então, olha só, eu tenho sete notas naturais e eu tenho cinco acidentes. Ou seja, você tem aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si nas notas brancas. E nas notas pretas, olha o que vai acontecer. Tem aquela tralhazinha ali que a gente, hoje em dia, chama de hashtag, mas se chama sustenido. E, bemóis. Se eu subir a escala, eu vou encontrar os sustenidos. Se eu descer a escala, eu vou encontrar os bemóis. Mas percebam que os sustenidos e os bemóis estão na mesma tecla, ou seja, o dó sustenido é a mesma coisa que o ré bemol. O ré sustenido é a mesma coisa que o mi bemol. E por aí vai. Então, no total, nós temos doze notas musicais. Visualizaram? Guardem essa informação. Agora, o mais importante que a gente tem que saber sobre a escala cromática é que ela é uma escala onde a distância entre todas as suas notas são distâncias idênticas de semitons. Ou seja, se nós temos doze notas, nós temos doze semitons. Vamos tirar um pouquinho o piano e vamos colocar só o nome das notas? Percebam que eu vou colocar um dó aqui no final, tá? Porque, terminando o si, a gente tem o dó e começa tudo de novo. Coloquei os sustenidos, vou colocar os bemóis embaixo. Percebam que estão na mesma linha, eles são a mesma coisa, tá? Então, como eu disse, doze notas, nós temos doze semitons. Ou seja, o intervalo entre uma nota e outra, nós vamos chamar de semitom. Ou seja, entre o dó e o dó sustenido, eu tenho um semitom. Entre o dó sustenido e o ré, eu tenho outro semitom. Entre o sol sustenido e o lá, eu tenho um semitom. Entre o mi bemol e o mi, eu tenho um semitom. E isso voltando também. Do ré voltando para o ré bemol, eu tenho um semitom. Do si bemol voltando para o lá, eu também tenho um semitom. E olha que interessante, entre o mi e o fá, onde eu não tenho nenhum sustenido e bemol, eu tenho um semitom. A mesma coisa acontece entre o Si e o Dó Eu tenho um semitom Então agora, gente, é só aplicar a matemática Se entre cada notinha dessa eu tenho um semitom Se eu der algum salto, eu vou simplesmente somar Por exemplo, então do Dó para o Ré eu tenho um tom Do Mi para o Fá sustenido eu tenho um tom Por quê? Mi para o Fá, semitom Fá para o Fá sustenido, semitom Mi para o Fá sustenido, um tom Vou dar um outro exemplo lá no meio Do Sol para o Lá eu tenho um tom E a matemática continua Por exemplo, do Dó para o Mi eu tenho dois tons E olha só um exemplo quebrado Do Dó para o Mi bemol eu tenho um tom e meio E aí depois é só observar Posso ter intervalos de um tom, um tom e meio Dois, dois tons e meio Três, três tons e meio E por aí vai Felipe, mas eu ainda estou com uma dificuldade Quais são as notas que tem sustenido As notas que tem bemol Para ficar mais fácil para decorar Vou dar um macete Vou colocar aqui Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos decorar quais notas tem sustenido Olhando assim fica difícil, né? Mas olha o macete Todas as notas que terminam com I Não tem sustenido Olha lá Mi não tem sustenido O Si não tem sustenido Todas as outras tem E para o bemol? Será que é mais difícil? Olha aqui as notas Com o bemol Percebam que o Fá e o Dó não tem bemol Tem uma dica bem fácil Pensa o seguinte Fá e Dó Fado Exatamente Aquele estilo dos nossos irmãos portugueses Nem o Fá Nem o Dó Tem bemol O resto Todo mundo tem Vamos ver como é que fica isso na prática? Então como a gente viu no piano É fácil de você visualizar E entender a escala cromática Está tudo ali, né? Teclas brancas, teclas pretas No violão Em instrumentos de corda Depende muito da afinação do instrumento Vou colocar aqui o violão Serve para a guitarra também Só para vocês terem uma noção Para ver como não é uma coisa tão regular assim E essa é exatamente uma das dificuldades Que o violonista e o guitarrista têm De encontrar as notas no seu instrumento Que é uma coisa fundamental Não é necessária Mas é fundamental Você olhar Pegar aqui Tum Isso aqui é um Ré Certo? Pegar aqui Tum Isso aqui é um Lá Então eu vou colocar depois algumas dicas Para você decorar isso de uma maneira fácil Então vamos lá Vamos começar aqui pelo Dó, né? Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Certo? Aqui eu tenho O Mi Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si E aqui eu tenho o Dó de novo Ou seja Certo? Podemos ver em outro lugar do braço Temos o Dó aqui Dó de novo Dó de novo Podemos ver em outro lugar do braço Por exemplo aqui Dó Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção mais uma vez Sigam nas redes sociais Instagram Facebook Não esqueçam de se inscrever Porque é muito importante Para a gente continuar nosso trabalho aqui, tá? Ativa o sininho Para saber quando vão vir as próximas atualizações Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau